Música Cerca de 60 voluntários da Pastoral da Criança e de outros movimentos e pastorais deram início na manhã desta quinta-feira aos trabalhos para a confecção do tradicional bolo de Santo Antônio na paróquia que leva o nome do Santo em Maringá Serão 150 metros de bolo Os pedaços vão ser vendidos domingo de manhã por R$ 2,00 a unidade durante a festa do padroeiro Explica pra gente como é que vocês se organizaram para produzir o bolo deste ano Tá, as voluntárias da Pastoral da Criança e voluntárias da paróquia também Mais ou menos umas 50 pessoas Quantos quilos de bolo? Nós não fazemos por quilo, fazemos por metro Vão ser 150 metros de bolo 150, um bom tamanho, né? Um bom tamanho São quantas medalhinhas de Santo Antônio? 10 mil medalhas Tem pra todo mundo ou não? Tem, tem gente ainda que fala que não pegou, mas são 10 mil medalhas, né? Agora sempre há aquela curiosidade, né? O que que vai pra fazer um bolo tão grande como esse? Qual a quantidade de ovos, de farinha, por exemplo? Ovos mais ou menos 1.100 dúzias Farinha entre 470 e 500 quilos Açúcar a mesma quantidade Aí fermento 113 quilos Água mineral, emustabe, vai bastante coisa São quantos dias de trabalho? Cinco dias de trabalho E vale a pena todo esse esforço? Por quê? Não vale a pena Pra mim é gratificante, né? Eu já tô há 10 anos aqui no bolo de Santo Antônio Pra mim é muito bom Sabe? Eu acho que Deus recompensa Né? Nós não esperamos, né? Não pedimos nada em troca Mas ele dá a sua recompensa Música Música Música